Com o Natal chegando, as expectativas das vendas do comércio vão ficando cada vez melhores. Vamos ouvir agora o que Roberto Neguizian, que é empresário da área calçadista, área de modas, tem a dizer sobre o que espera para esse final de ano, para esse período de Natal. Esse ano nós estamos prevendo um crescimento em torno de 5%. Isso devido ao crescimento que nós estamos observando já desde a segunda quinzena de outubro para cá. Então o comércio de calçados, em pesquisas que fizemos com vários amigos e concorrentes, a previsão é de 5% de crescimento, que é um número muito satisfatório para a gente.